E o homem que confessou ter matado a mulher e os filhos em Presidente Etúlio duas semanas atrás foi transferido do presídio de Rio do Sul para Blumenau. Quem tem as informações é a Grace Sauer. É isso, a transferência ocorreu ainda na semana passada. Gilson Haskell, de 38 anos, foi levado para a penitenciária de Blumenau, assim como o irmão, que é investigado por participar da ocultação dos corpos. Segundo informações apuradas pela nossa equipe, essa mudança se deu por questões de segurança, por conta do clima de tensão e revolta que se gerou entre os presos depois da chegada dos dois irmãos. Havia ameaças de espancamento, inclusive, e por isso eles foram levados para Blumenau e estariam em uma cela isolada. Gilson Haskell confessou ter matado a tiros a companheira Edneia Teles e os dois filhos, de dois e quatro anos de idade, na casa dele, no bairro Pinheiro, em Presidente Getúlio. Depois, os corpos foram colocados no carro da mulher, que foi incendiado e jogado em uma ribanceira, no município de Ibirama. O homem foi preso dois dias depois do crime, no Paraná. A intenção dele era fugir para o Paraguai. O irmão, que também foi preso, é investigado então por auxiliar na ocultação dos corpos e por terem prestado o veículo para Gilson deixar a região. Os corpos de Edneia e dos filhos ainda não foram liberados para sepultamento porque a polícia científica aguarda o resultado de exames de DNA para confirmar a identificação deles. Embora se saiba que os corpos são da mulher e dos filhos, esse é um procedimento técnico necessário que a polícia precisa seguir e anexar essas informações ao inquérito. Voltamos ao estúdio.